Eu vou meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Todo mais eu fujo e não é possível mais Não tem mais dinheiro, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sofrer É com vocês ainda mais! Tudo em seu emprego, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ganhando a tua razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em destino e eu acho que não Meu coração apaixonado, com rival e dois Pra curar entre os outros um e depois dos amados Espero que essa paixão não me deixe mal Me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo seu, seu amor, não sei o que, não sei o que, não Espero que essa paixão nunca me deixe Se não há coisas Me derra me envolver e me enviar E se eu me entregar, será que vai rolar? Oente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em destino e ela se quebrar Espero que essa paixão não me deixe mal Eu quero te amar, então me quero ser amado Espero que essa paixão não tenha condomínado Sem nada que eu sou só Meu coração apaixonado é tão verdadeiro Espero que essa paixão não vá me deixar Eu quero te amar, então me quero ser amado Espero que essa paixão não tenha condomínado Sem nada que eu sou só